Música Olá pessoal, tudo bem? Então, olha lá, voltando com as nossas aulas de física, ainda o assunto de ilatação térmica linear. Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar o assunto. Vou ler o enunciado, depois a gente resolve a questão. Vamos lá. Numa aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e soldadas entre si, formando o que é chamado de lâmina bimetálica. Para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre, conforme a figura. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura, T0, e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear seja αA maior que αB. Ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que Letra A A lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente. Letra B A lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima. Letra C A lâmina A se curva para cima, enquanto a lâmina B se curva para baixo. Letra D Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo. Letra E Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para cima. Ok, pessoal. Então vamos resolver esse problema aí. Vamos resolver esse problema. Bom, então o que acontece? O que acontece? Os estudantes juntaram duas lâminas, fixaram uma na outra, tá certo? De materiais diferentes, cujo αA é maior que o αB, isto é, o coeficiente de dilatação térmica deste material, da lâmina de cima, que é a A, é maior que o coeficiente de dilatação térmica deste material, que é a lâmina de baixo. Quando eu soldo as duas lâminas, eu chamo de lâminas bimetálicas. Ok? O que esses estudantes fizeram? Eles fixaram esta lâmina, isto é, engastaram a lâmina aqui, na parede, e deixaram ela em balanço. O que significa isso? Que ela pode se mexer nesse sentido aqui, ó. Neste sentido aqui, ela não pode se mexer, mas ela pode se dilatar para cá. Tá certo? Então ela está engastada aqui dentro. Está engastada. Despreza? Vamos desprezar qualquer fenômeno que ocorra aqui dentro. O fato é o seguinte, a pergunta é a seguinte, aquecendo, o que vai acontecer com estas lâminas? Elas vão se dilatar linearmente, de maneira conjunta, juntas, se elas vão vir para cá juntas, se uma vai para cima ou a outra vai para baixo, ok? Ou se as duas vão para baixo. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, como o coeficiente de dilatação térmica desta lâmina aqui é maior do que a de baixo, ela tende a dilatar para cá. Ela vai dilatar para cá. Em maior intensidade do que a de baixo. A de baixo também tem coeficiente de dilatação. Ela também tende a se dilatar. Acontece que como esta se dilata maior, de maneira mais intensa, ela tende a forçar a de baixo no mesmo sentido. Acontece que a de baixo vai oferecer uma resistência por ter menor dilatação. Então o que acontece? A tendência é que a medida que a de cima vai se expandindo, a de baixo também vai, mas vai tentando, mas vai oferecendo uma resistência à dilatação porque é menor. Então as duas tendem a fazer uma curva para baixo. Então o que vai acontecer então com este fenômeno, com este experimento? A minha barra, na verdade, bimetálica, a minha haste bimetálica, tende a fazer isto aqui. Porque a de cima, como tem coeficiente de dilatação térmica maior que a de baixo, tende a puxar de baixo. Só que a de baixo, só que a de baixo, oferecendo resistência, a de baixo, oferece uma resistência porque tem dilatação térmica menor. Então elas tendem a expandir de maneira que faça uma curva para baixo. Então ela tende a fazer isto aqui, as duas barras. Portanto, a resposta desta questão é a letra D. Ok? É a letra D. Então, resolvida uma questão bacana aí de dilatação térmica. Ok, pessoal. Vamos a mais uma questão de dilatação térmica linear. Vou ler o enunciado. duas barras metálicas representadas por A e B possuem comprimentos iniciais L0A e L0B. Coeficientes de dilatação lineares αA e αB e sofreram variações de temperatura ΔTA e ΔTP. respectivamente. Sabendo que L0A igual a 5L0B e αB igual a 8 vezes αA e ΔTA igual a 2 vezes ΔTB, podemos escrever que a razão entre as variações de comprimento ΔLA e ΔLB, ou seja, ΔLA dividido por ΔLB, vale. Então vamos lá. Vamos resolver esta questão. Vamos lá. Então eu tenho duas barras. Esta é a barra A. Esta é a barra A. E esta aqui é a barra B. A barra A tem comprimento inicial L0A. E a barra B tem comprimento inicial L0B. O coeficiente de dilatação linear da barra A é αA. O da B é αB. A variação de temperatura sofrida pela barra A é ΔTA. A barra B é ΔTB. Aí ele disse que existe uma relação entre o comprimento inicial da barra A com a barra B. Qual é? O comprimento inicial da barra A é 5 vezes o comprimento inicial da barra B. E também disse o seguinte, que o coeficiente linear da barra B é 8 vezes o coeficiente linear da barra A. E ainda disse que a temperatura ΔTA é 2 vezes a temperatura ΔTB. Como é que eu vou escrever então a razão entre a variação de comprimento da barra A sobre a variação de comprimento da barra B? É isso aqui que eu estou atrás. Bom, agora o que é ΔLA e o que é ΔLB? Lembrem-se da equação da dilatação linear dos corpos. Está aqui. O ΔL, que é a dilatação linear de um corpo, é igual ao seu comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica multiplicado pela variação de temperatura. Então, cada expressão dessa aqui eu posso escrever usando esta formulinha e os dados de cada barra. Vamos escrever então o ΔLA. O ΔLA O ΔLA será igual a quem? Será igual ao seu comprimento inicial. O seu comprimento inicial é L0A L0A vezes o seu coeficiente de dilatação térmica αA vezes a temperatura que ele sofreu que é ΔTA Qual é a variação de comprimento? Qual é a variação de comprimento da barra B? Vamos escrever a variação de comprimento da barra B. Ela vai ser L0B vezes αB vezes ΔTB Então, eu escrevi as duas equações. Só que é o seguinte L0A L0A é 5L0B Então, no lugar de L0A eu vou escrever 5L0B Vamos lá 5L0B vezes o αA eu vou colocar em função de αB αB é 8 vezes αA Se eu quero só o αA 8 está multiplicando passa o que? Dividindo Então, na verdade, o αA será o αB sobre 8 vezes E o ΔTA é 2 vezes ΔTB 2 vezes ΔTB A de baixo A de baixo eu repito eu resolvi colocar tudo em função dos dados da barra B Então, αB vezes ΔTB Eu não quero a razão entre ΔLA sobre ΔLB O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por isso aqui Está ok ou não? É isso que eu vou fazer Eu vou dividir agora isso por isso Vou dividir isso por isso Isso que eu vou fazer Bom, então se eu dividir isso por isso eu vou ter ΔLA sobre ΔLB Bom 5 5L0B dividido por L0B O que acontece? Isso com isso corta Sobra 5 Ok? αB sobre 8 dividido por αB corta o αB com αB sobra 1 oitavo Ok? ΔTB dividido por ΔTB corta a corta sobra o que? Sobra 2 Sobrou isso aqui 5 vezes 2 10 sobre 8 10 sobre 8 10 sobre 8 Se nós fizermos essa continha você vai obter 1,25 Esta é a razão quando ΔLA sobre ΔLB Ok? Ok, pessoal Vamos à questão 3 Vamos ler o enunciado A figura representa duas barras metálicas A e B de espessura e largura desprezíveis que apresentam a temperatura inicial θ0 comprimentos iniciais L0 e 2L0 respectivamente Quando essas barras sofrem uma variação de temperatura Δθ devido a dilatação térmica elas passaram a medir LA e LB sendo que αA e αB os coeficientes de dilatação térmica linear de A e B se αA é igual a 2 vezes αB então Ok, então vamos fazer o seguinte Vamos escrever a variação de comprimento da barra A e a variação de comprimento da barra B utilizando a formulinha da dilatação linear Ok? Vamos lá Variação de comprimento da barra A ΔLA é o seu comprimento inicial que é L0 vezes o seu coeficiente de dilatação térmica αA só que eu vou escrever em função de αB 2αB vezes a variação de temperatura a variação de temperatura é Δθ Δθ Gente mas quem é ΔLA? ΔLA é LA menos L0 isso é ΔA Ok? ΔLA é LA menos L0 Então isso aqui é LA menos L0 Ok? Vamos escrever agora a variação de comprimento da barra B ΔLB Quem vai ser? O comprimento inicial da barra B é 2L0 2L0 vezes o seu coeficiente de dilatação térmica que é αB vezes a variação de temperatura que é Δθ Mas quem é ΔLB? ΔLB é LB menos 2L0 é LB menos 2L0 Bom As alternativas desse problema são as seguintes Letra A LB menos LA é menor que 0 LB menos LA é igual a LA LB menos LA é igual a L0 LB menos LA é maior que L0 e LB menos LA é menor que L0 Então o que ele quer? Ele quer LB menos LA Tá ok? Então vou fazer o seguinte Considera agora somente estas essas equações aqui que eu destaquei aqui Considera agora Se eu subtrair esta se eu subtrair isto por isso eu vou ficar com LB menos LA Olha só Se eu fizer isto menos isto Vamos fazer isto menos isto Vamos escrever LB menos LA Quanto é que dá menos LO menos L0 menos 2L0 menos L0 Aqui vai ficar mais Então vai ficar 2L0 mais L0 dá menos L0 Certo? Menos 2L0 menos L0 vai ficar menos 2L0 mais L0 sobra menos L0 Isto é igual a fazer isto menos isto Então isto aqui é 2L0 L0 2L0 vezes L0 vezes AdaB l0 × L0 menos L0 vezes L0 vezes 2AaB l8 vezes D7 vezes 2AaB l8 dA Pessoal, essa expressão é igual a essa. Portanto, isso aqui tudo vai dar quanto? Zero. Logo, eu tenho LB menos LA. Esse menos L0, vem para cá, mais L0. Portanto, eu tenho que LB menos LA é igual a L0. A alternativa C dessa questão. A alternativa C desta questão. Bacana? Mais uma questãozinha de dilatação térmica linear resolvida.